Que confusa, filha da puta rasgou minha blusa Eu quero que tenha essas coisinhas de momento Já tava começando a ver o casamento Isso mudou meu pensamento Vem que tu virou puta com o tempo Essa filha é que é só ter comigo Ocasião que faz um bandido Várias sereias no meu carro Pensa na minha tropa, vai ficar Fudido Essa filha é que é só ter comigo Ocasião que faz um bandido Várias sereias no meu carro Pensa na minha tropa, vai ficar Fudido Nós dois se encontra Fogo na maré ou na afrodite Ela é a deusa do tesão Final de semana Chega o toque dos amigos Confirmando, pode vai rolar bailão Cereia Que tem brilhamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Cereia Cuidado com o ar Quando o tubarão vai te pegar Fui 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 Obrigado.